A CIDADE NO BRASIL E um jovem que a esta idade está a trocar, e eu tenho que perceber um bocadinho porquê, porque depois de tudo esse ser percurso de vida, está a trocar a Flórida pelos açudes, portanto temos que perceber e ser esse embaixador dos nossos açudes, perceber o porquê, porque não deve ser fácil com tantos filhos e tantos netos e o tempo que ele tem que dispensar a eles também custar de passar o seu tempo com a sua esposa nos açudes. Por isso, Sr. Eduardo Dias, obrigada por ter aceito esse nosso convite, obrigada por vir partilhar um bocadinho desse seu percurso pelo futebol e pela sua vida de sete filhos, mas antes disso, Sr. Eduardo nasceu em que freguesia? Nasci na freguesia de capelas, uma vila de capelas, assim, digamos, e foi lá que fui criado e... São muitos, tem muitos irmãos? Bom, é onze. Onze? Eu tenho a fotografia de nós... Onze rapazes? Sim. Ah, que lindo. Sem raparigas. Ok? Onze? Exatamente. E lá que fui criado e lá que me formei como homem e fiz... O senhor é dos mais velhos, dos mais novos? Esse é o penúltimo. Portanto, os meus irmãos são todos acima de nós, com exceção do meu irmão Augusto, que é o mais novo. E todos eles jogavam futebol? Olha, assim, todos, na minha opinião, tinham um bocadinho de coisa pelo futebol, mas nem todos optaram pelo futebol, mas sete de nós até às vezes jogávamos uns contra os outros, depende das equipas que... Por exemplo, tenho o meu irmão Miguel que jogou no Lusitânia por dez anos, e o meu irmão Messias também jogou no Lusitânia. Mas, no entanto, tive o meu irmão Bento que era jogador de futebol lá em São Miguel, jogava para o Miquelense, e eu lembro-me muito bem... Eu jogava na União Miquelense. Mas houve um torneio que era normal fazerem e a gente encontrou-se irmãos contra irmãos, jogaram futebol. E como é que era o sentimento? O sentimento... A gente dava-me piadas uns aos outros e depois... Vocês nunca brigaram em casa para uma cadaria por causa dos outros? Nunca tive, até hoje nunca me lembro de um irmão meio zangasse-se com o outro de maneira que os outros têm que parar, isso nunca aconteceu. Portanto, a minha mãe de si próprio também não deixava, foi assim que eu fui criada. Mas a sua mãe devia ter sido uma grande mulher de cuidar de 11 filhos? Minha mãe, realmente muita gente dá muito crédito a ela porque uma mulher que lhe deu com 11 homens, e sem o marido, porque eu perdi o meu pai e ela tinha 5 anos. E, portanto, a partir daí a minha mãe era homem e mulher ao mesmo tempo. E a minha mãe põe muita disciplina em casa, por isso a gente todos a respeitar a ordens aos outros, nunca me lembra de, como já disse... Você pai morreu com 49 anos. Morreu com 49 anos. Portanto, a minha mãe foi uma mulher que lhe tem muito na vida, como é possível, como se pode se ver, não está por isto. Mas nunca a minha mãe foi uma pessoa de desmorzar na vida. Trabalhei para a gente todos até. Iam se casando, saindo, saindo. E ela ficou um pouco mais aliviada, não é? E todos os três irmãos emigraram ou ficaram nas catarras? A gente todos, não, todos estamos cá. Então, todos estamos cá, já estamos cá. Mas a sua mãe veio com vocês para cá ou não? Olha, assim, meu irmão, o Ben, foi o primeiro, quando se casou, veio para cá. E depois vieram mais três irmãos no mês, que foi o meu irmão mais velho, o Oliver. O meu irmão Miguel, que teve que sair da terceira, que a esposa veio para cá também. E o Messias. Portanto, esses quatro já estavam cá. Então, eu fiquei sozinho em casa com a minha mãe, porque o meu irmão abaixo de mim foi para a tropa. Eu já tinha saído, nesta altura tinha saído, estava a sair. Foi para a tropa, para a terceira. Portanto, eu estava vivendo sozinho com a minha mãe e a que conseguia convencer a minha mãe para vir para os Estados Unidos. Porque não era dia não ter vida lá porque tinha e trabalhava e a minha vida era construção, como os meus irmãos também foram. Mas sabia-se naquelas alturas de que ir para os Estados Unidos e emigrar era uma melhor procura de estabilidade de vida. Então, eu não tinha hipóteses naquela altura, mas a minha mãe tinha muitas hipóteses. E se a minha mãe viesse para cá, era muito, muito provável que eu também... Cabava por vir. Cabava por vir. A minha mãe, por si, não estava assim interessada, mas eu fiz ela ver de que se ela entende de melhorar a vida, esta era uma oportunidade. Porque até ali a gente lutou muito pela vida todos, porque assim a gente lá trabalhava e havia muitos dias que não se trabalhava porque a chuva. Nunca se ganhava muito, quer dizer, eu no tempo em que me criei penso sinceramente que toda a gente fazia igual. Ninguém era mais do que ninguém. Até mesmo os próprios ricos, que a gente considerava ricos, eu penso que eles viviam pobres. Porque não se notava, a gente só tinha um certo respeito para quem era rico, que a gente notava que eram ricos. Mas eles viviam com o povo, porque não se via nada de especialidade além daquilo. Eram aquelas casas enormes e tinham prédios, tinham outras coisas. Naturalmente, eles podiam... Tinha outros prédios. O senhor Eduardo tinha que idade quando veio para os Estados Unidos? Ele tinha 25 anos. Veio solteiro? Solteiro. Já conhecia a sua esposa? Eu conhecia ela, ela que não me conhecia a mim. Como é que o senhor Eduardo descobri isso? A mulher, isso é uma pequena história interessante. Para ela foi interessante porque eu era assim, embora que a gente é novo, a gente sempre gosta de alguém, não é? A gente gosta de... Isto não descobram-se, é segredo. Sim, são pessoas que a gente gostava, mas não há possibilidades de... Olha, de contatar com essas pessoas. É normal, ele também foi um dos, não é? E que gostava, mas que nem que eu revelei quem era. Também. Não me parecia bem com o dopejeito, se tivesse uma mulher e ela pensado que era um homem que andava a cobiçar as filhas dos outros. Isso era normal quem era novo. Eu também achei isso. E então, como a minha mãe veio para os Estados Unidos, eu fiquei sozinho lá. Quer dizer, eu fiquei com outros irmãos, mas eles estavam aí nas suas casas e casados. E então resolvi e disse, ah, como é que eu vou resolver a minha vida já com 25 anos? Veio ter que arranjar uma namorada aqui à pressa. Que talvez não se tivesse me dado com este namoro. Então, se eu escolhesse uma lá, teria muito mais tempo. E então, foi assim que o meu pensamento foi. Tentar ver quem era, alguma rapariga conhecida, que fosse uma rapariga de casa, que era o ambiente que eu conhecia e que felizmente correu tudo bem. E escrevi-lhe. No dia, talvez um mês antes de eu ir, porque já sabia a data que venha, mas não disse nada. E ela estava cá? Estava cá. Já estava cá há quatro anos. E escrevi-lhe. E escrevi-lhe. O que foi? Três semanas depois? Penso bem. Não, talvez. É. Três semanas depois, tive uma resposta. A dizer, ela queria tentar-me conhecer melhor, mas estava um bocadinho confusa, porque ela sabia que era vinha de uma família de muitos e ela estava sem saber quem era ou qual que escreveu para ela. Qual deles a que era, claro. Lá que a família em casa, lá lhe põe explicando a ela mais ou menos quem era, ela não tinha assim muita ideia. Mas, de qualquer maneira, fiquei e disse, bom, é uma pessoa que agora tenho que me encontrar quando chegar lá e começar uma vida nova. Portanto, eu tenho que fazer o melhor para mim e para não ficar sozinho também. Mas, duas semanas depois, recebi-lhe a carta dela. A dizer que já não me queria, porque uma vizinha, não sei, dela, talvez, tinha dito que tinha um namorado e que foi aprovado na igreja para casar. Pá, ela foi novidade para mim, porque... Não, era o senhor. Eu disse, não. E ela disse, sim, eu não quero, tu queres a América, não sei o que mais. Mas, ok, pronto. Olha, ficamos assim. E escrevo outra cartinha para ela. Achei que ela tivesse outra justificação. Porque eu queria só a América e então eu disse a ela que não vai nas conversas de ninguém. Esse é o que sou realmente, que eu não sei mais do que ninguém, mas era sério. Eu queria as coisas minhas mais ou menos certas. E disse que ela que não se preocupe de ir para os Estados Unidos, nem se preocupe de mandar cartas para São Miguel. Porque se ela tem intenções de dizer, olha, eu entendi mal alguém e realmente já não me apanhas cá. A minha direção dos Estados Unidos é isso. Dei-lhe a direção de uma casa de meio irmão que era para onde ia. mas eu não sabia desde dentro que nem ia receber cartas em São Miguel, porque eu ia me morrer numa semana depois. Só não dava tempo. E só sei que, pelo que ela me diz, o dia que ela recebeste a minha segunda carta a dizer que não precisava de passaportes, que era o que se dizia naquela altura, de passaportes para os Estados Unidos. Eu escolhi ela por saber-lhe de quem era e conheci-la quando era novenha. Eu gostava daquela raparinha novenha que passava, mas, pronto, ela que na altura não via muita vez, mas via quando ela ia à escola, enfim, era um raparinha novenha. E então não precisei que ela... E como é que depois o Sr. Eduardo faz as passaportes quando regressou? Quando regressou, portanto, eu na carta disse que não tinha mais explicação nenhuma para dar. Se ela entendesse que realmente que não percebesse bem quem lhe expliqueu ou que lhe mandou essas coisas e que acreditasse em mim, escrevia-me para a direção do meu irmão. Era para onde eu venha. Caso contrário, se ela não me escrevesse para trás, eu nunca mais poderia ter contatos com ela. E tive a sorte de receber a carta. Ela mandou-me e quase não pedi desculpas, mas entendei que foi talvez mal entendido. E então começamos a escrever-se cá. Não foi contatos por telefones, nada. Não tem nenhum telefone dela. E então aquilo que começou foi assim. Eu estava cá há três meses quando lhe vi a primeira vez, nas festas de Santo Cristo em Forever. Aqui encontramos-se e pronto. E então conheciam-me bem. E viviam no mesmo estado ou em estados diferentes? O Sr. Eduardo vivia sempre aqui no East Province? Não, eu vivi quando eu venho em São Macete, na casa do meu irmão no Bento. E ela? Ela morava aqui, no East Province. Ela morava aqui. E então, como se fosse assim, as coisas começaram-se a encontrar melhor. Depois, é claro que tirei as licenças de condução. O meu irmão Miguel resolveu jogar futebol para a Califórnia, para a equipa de São José. E oferece-me o seu carro. Dei-me o seu carro. Eu tinha acabado de ter licenças. Dei-me o carro. E então, já tive a oportunidade de vir ao East Province. Vê-la ou coisa. Não sei já como é que cheguei cá. Não sei se ela foi à casa de um tio que tinha em Fall River. E depois eu vim atrás com o carro para saber onde é que ela morava. Então, depois passei a namorar. Só levei. Esse é um ano que a gente estivemos a namorar. Porque a gente já não tinha tempo para estar agora a explicar mais o quê. Não havia nada que explicar. Tinha que se despachar. Eu não ia me casar com 30 anos, não tinha esta intenção de me casar com 30 anos. Era encontrar a pessoa certa. Era encontrar uma pessoa certa. E quando a gente fala com a pessoa certa, a gente vê logo de lido o princípio. E a pessoa é tão certa que já estão casados há quantos anos? Estou casada há 46 anos.